Olá, seja bem-vindo ao curso de As Bases Químicas da Vida voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Aminoácidos e Proteínas 2, Estrutura Especial das Proteínas e Funcionamento das Proteínas. Então vamos para as estruturas especiais das proteínas. A função das proteínas, pessoal, é aquelas que nós já vimos nas aulas passadas, correto? Porém, está intimamente relacionado com seu formato ou sua estrutura espacial. É possível distinguir quatro níveis de organização das proteínas, tá ok? Então, as proteínas são macromoléculas formadas pela união sucessiva dos aminoácidos, que são compostos originados das ligações peptídicas entre o grupo amino e um grupo carboxílico. Essa definição é bem explicada no texto de Composição Química das Proteínas do livro de Química Orgânica. Então vamos estudar a primeira estrutura espacial ou especial das proteínas que nós vamos estudar são as estruturas primárias das proteínas. Então, pessoal, a cadeia principal das proteínas formada pela ligação dos aminoácidos é que mostra a sequência em que elas aparecem e é chamada de estrutura primária da proteína. Então, de uma proteína e uma sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas dá origem a uma estrutura primária. E a estrutura secundária das proteínas? A estrutura secundária geralmente é resultante da ligação de hidrogênio que ocorre entre hidrogênio do grupo NH e oxigênio do grupo CO. Assim, formam-se estruturas com as mostras a seguir. Entre que são aparecidos com uma mola, um exemplo ocorre com a queratina dos nossos cabelos e com as folhas de papel dobrados. Esse tipo ocorre em fibrolinas e teia de aranha. Então, em estrutura secundária, os aminoácidos que compõem a estrutura primária têm um radical com carga elétrica diferente. Assim, uma vez que é colocado lado a lado, esse radical passa a interagir um com os outros. surgem forças de repulsão e atração entre os aminoácidos vizinhos e também entre eles e as outras moléculas do meio circundante, principalmente as da água. Essas forças associadas a outros tipos de interação química atribuem às proteínas sua estrutura secundária. A estrutura secundária de uma proteína pode apresentar uma conforme torcida semelhante a uma folha dobrada ou as hélices. Então, essa é a estrutura secundária das proteínas. E as estruturas terciárias das proteínas? Quando as estruturas primárias das proteínas dobram-se sobre si mesmas, elas dão origem a uma composição espacial denominada estrutura terciária. Ela ocorre geralmente com o resultado da ligação de enxofre, conhecido como pontes de sulfetos. Mas podem ocorrer outras ligações espaciais também, como as realizações por átomos ou de metais. Então, as proteínas em estruturas secundárias, elas sofrem essas dobras e torções sobre si mesmas, formando uma estrutura em três dimensões, chamada então de estruturas terciárias. Várias forças da natureza químicas contribuem para estabilizar essa estrutura terciária das proteínas. Então, essas são as estruturas terciárias. As estruturas quaternárias das proteínas, já essa estrutura quaternária, é a união de várias estruturas terciárias ou que assumem formas espaciais bem definidas. A gente pode ver aqui no modelo quaternário e a gente tem, dá um exemplo da hemoglobina humana, as proteínas dos glóbulos vermelhos que transportam oxigênio pelo organismo. Então, quanto uma proteína é formada pela união de duas ou mais cadeias polipeptíticas com estrutura terciária, dizem-se que há uma estrutura quaternária. O que isso quer dizer, pessoal? É que a estrutura quaternária representa a união de várias cadeias polipeptídicas, formando uma única molécula maior. A hemoglobina é um exemplo de molécula proteica com estrutura quaternária e é formada por quatro substâncias ligadas a duas. Ok? E o funcionamento das proteínas? Como que ele ocorre? Elas desempenham um papel muito importante em nosso organismo, pois fornecem material tanto para a construção como para a manutenção dos nossos órgãos e tecidos. Então, pessoal, as proteínas podem ser de origem vegetal ou animal. No caso das primeiras, elas são consideradas incompletas por serem pobres em variedade de aminoácidos essenciais, aquele que o corpo humano não é capaz de produzir. Já a proteína de origem animal é constituída por completa, por conter todos os aminoácidos essenciais. Então, pessoal, o funcionamento das proteínas depende muito de sua organização estrutural, terciária e quaternária. A estrutura original de uma proteína é chamada forma nativa. Caso haja uma mudança de forma nativa, as estruturas terciárias e quaternárias de proteínas serão alteradas, afetando também sua função. Esse processo é chamado de desnaturação proteica. Se essas alterações não puderem ser desfeitas, as proteínas modificadas perdem sua função definitivamente. Um exemplo cotidiano é a desnaturação e o aquecimento da clara de ovo. A clara é constituída basicamente por ovo albina, de consistência fluida e em forma nativa. Ao aquecermos os ovos, parte das ligações entre radicais se desfaz, e as novas ligações são estabelecidas, criando uma nova conformação espacial. Isso se manifesta na alteração da cor e na consistência da clara. Além do aquecimento e desnaturação das proteínas, podem ser provocadas por processos químicos, como acidificação ou alcalinização do meio, ação de solventes orgânicos, detergentes e outros vários tipos. Então, vamos dar uma olhada aqui, como que acontece? A pele contém proteínas, o cabelo é formado por proteínas, as fibras nervosas são envolvidas por proteínas, as enzimas amiliase é uma proteína da saliva, os hormônios da insulina é uma proteína fabricada pelo prâncreas, a hemoglobina do sangue é uma proteína, as fibras musculares são formadas por proteínas, as unhas são formadas por proteínas, os tendões que unem os músculos e aos nossos contêm proteínas. Então, pessoal, as proteínas são bastante importantes para o nosso organismo. Então, vocês assistiram essa aula sobre estruturas especiais de proteínas e funcionamento das proteínas. Obrigado por assistir mais essa aula, estou te esperando na nossa próxima aula, até lá!